Essa música é mais uma composição do João Marcos e um amigo dele de Ribeirão Preto e a gente vai mostrar para todo o Brasil. Título da canção, Previsão do Tempo. Querida, vamos aproveitar esta noite a sós, porque lá fora está chegando um grande temporário. Meu bem, a noite não está legal para sair. O tempo está prevendo chover demais. Por isso, acharia melhor ficarmos por aqui. Enquanto ouvimos a chuva cair, vou curtir os carinhos que você me faz. Enquanto a chuva apaga a poeira que o vento conduz, Você, meu bem, vai apagando a luz E os momentos de amor acalmam a sua voz. Enquanto a chuva apaga a poeira que o vento conduz, Você, meu bem, vai apagando a luz E acalmando os desejos que existem entre nós. Eu, meu bem, sem dúvida, é uma bela canção, né? Muito obrigada a canção. Meu bem, esta noite pra nós vai ser tão pequena Hoje, quero apagar-me com seus doces beijos Por isso, eu peço a Jesus Por isso, eu peço a Jesus que chove a noite inteira Você vai apagando a luz da cabeceira E vai acalmando os nossos desejos Enquanto a chuva apaga a chuva apaga a poeira que o vento conduz, Você, meu bem, vai apagando a luz E os momentos de amor acalmam a sua voz Enquanto a chuva apaga a poeira que o vento conduz, Você, meu bem, vai apagando a luz E acalmando os desejos que existem entre nós. E acalmando os desejos que existem entre nós.